E dizer, esse cara especial, a mim é um parceiro sensacional Vocês comem chegando, quem mais nem sai ganhando As modas lá que nós vai puxando, e o tempo é mal que tá rodando Pogueira acesa e a câmera tá chegando, tá chegando Só digo vocês, que hoje nós só redamos Pena que o ano de amanhecer